Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos prontos E basta ter problemas, não tem pra ninguém Vão salvar o dia, Raider sabe quem Marcha o Rubble, Chase, Rockets, Zuma, Sky, eles vão também Patrulha Canina, Patrulha Canina, sempre que houver problemas Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos prontos Nada é demais, nós somos bons Patrulha Canina, queremos mais Então vamos lá, Patrulha Canina, Patrulha Canina, Patrulha Canina Amigos, amig, companheirinhos Vamos ser amigos, pra o que der e vier Amiginhos, somos amigos, é Essa amizade é incrível sim É incrível sim, que vai sempre ser assim Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos prontos E basta ter problemas, não tem pra ninguém Vão salvar o dia, Raider sabe quem Marcha o Rubble, Chase, Rockets, Zuma, Sky, eles vão também Patrulha Canina, Patrulha Canina, sempre que houver problemas Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos prontos Nada é demais, nós somos bons Patrulha Canina, queremos mais Então vamos lá, Patrulha Canina, Patrulha Canina, Patrulha Canina Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos prontos E basta ter problemas, não tem pra ninguém Vão salvar o dia, Raider sabe quem Marcha o Rubble, Chase, Rockets, Zuma, Sky, eles vão também Patrulha Canina, Patrulha Canina, sempre que houver problemas Patrulha Canina, Patrulha Canina, nós estaremos prontos Nada é demais, nós somos bons Patrulha Canina, queremos mais Então vamos lá, Patrulha Canina Oh 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 oh, Patrulha Canina Oh 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 oh, Patrulha Canina RIP Prioridade Canina